Galera hoje nós estamos aqui com um fone de ouvido da Edifier baseado aí na temática de carros e se liga aqui na caixinha ó e nada mal né Vitor nada mal fazer um esse som de sei lá uma Ferrari uma Lamborghini aqui um carro esportivo e o fone ele tem um farol de carro olha que interessante apesar do som ser de Lamborghini o farol parece ele é Fusca Olha só que beleza a gente esse aqui é um fone muito interessante tá que tem recursos como nós e que eu sei em tentante também aqui para você passar suas músicas é configurável tem modo ambiência para você poder escutar e as pessoas falando na sua volta boa duração de bateria e para quem gosta aí de sair da mesmice é um fone realmente diferente né gente ele conta com esse farolzinho aqui que é o LED indicativo de carregamento de como que tá bateria e além de tudo conta com muita tecnologia como por exemplo Bluetooth 5.3 e modo gamer o preço dele no momento que eu faço esse vídeo tá em oferta ele tá saindo por uns 399 no site da Edifier o preço dele normal é 599 é claro que se essa promoção pode estar valendo ou não quando você tiver vendo esse vídeo mas eu vou deixar o link aqui na descrição para você está mesmo pelo preço original dele eu acho que é um fone muito bom tá eu gostei muito da qualidade sonora e dos recursos e aí de foi era uma grande parecer aqui no canal a gente faz vídeo dos produtos deles há muitos anos porque eu gosto tem muita variedade e muita qualidade então deixa o link da loja da Edifier aqui dele oficial para vocês e também não esquece daí de aproveitar e utilizar o btec pague menos que é a nossa ferramenta para você encontrar o melhor preço tá bom então vou deixar aqui na descrição também é a nossa ferramenta que te ajuda a encontrar os melhores preços produtos da Edifier e de qualquer outro produto que você for comprar na internet além disso tem o nosso grupo de ofertas no telegram tudo aqui na descrição para vocês e eu aproveito e já te peço também aquele like maroto ativa o sininho para receber as notificações e segue aí a gente nas redes sociais tá bom mas gente vamos lá então olhar essa belezura aqui ó primeira coisa se eu olha que interessante eu fechar a caixa ó faz de novo barulhinho né e alto né cara é altinho gente tem um falante aqui ó é um unboxing bem diferente né uma caixa temática e ela o fone vem acompanhado do que nós temos aqui basicamente cabo e carregador não né o cabo USB tipo seu SBA para o USB ser mas você pode usar o seu do seu celular para carregar e importante as borrachinhas para você regular de acordo com o tamanho do canal do seu ouvido e além disso a caixa é muito bonita ela tem essa essa temática que eu tenho um tem uns design diferentes e nós temos aqui já alguns destaques muito importantes se liga só ele tem inteligência artificial para qualidade de ligação IP 54 gente é resistente a jatos de água suor poeira pode fazer esse exercício com ele tem um modo de som ambiência e tem um modo gamer que tem 80 milissegundos aí de retorno tá então é um fone bem rapidinho também para você jogar seus jogos e o melhor de tudo é que o noise canceling que é o cancelamento de ruído dele é efetivo tá razoavelmente efetivo sim não é um dos melhores do mercado também mas o preço dele é bem competitivo e ele vai te ajudar a cancelar aqueles os ruídos externos né que incomodam aí olha só a gente o fone em relação à construção para ir focou ele tem ele é feito todo de plástico tem esse detalhe dourado aqui no meio tá bom na parte de baixo USB tipo C botão de pareamento e o farolzinho aqui da frente que deixa eu cobrir aqui para vocês verem para aí ó vou abrir e ele tem esse LED olha esse LED indicativo que mostra como é que tá bateria se e ele tá carregando e assim por diante então é um fone diferente bem bonitinho os fones mesmo né caixinha carregadora dele ó deixa eu deixar aqui de lado os fones eles são muito bonitos tem um acabamento bem interessante é touch essa parte aqui tá legal lembra os AirPods da Apple dá para ver aí e realmente ele é bem pequenininho Olha só como eles são pititiquinhos ó então é um fone discreto para quem não gosta de ter aqueles fones muito grande no ouvido é uma bela pedida então vou colocar aqui para vocês verem e olha só como ele fica pequenininho aqui no meu ouvido tá vendo bem discreto lembra os AirPods da Apple então para quem gosta de fone discreto é muito bom e outra coisa ele é muito confortável tá prende bem no ouvido você pode regular as borrachinhas de acordo com o canal seu ouvido mas ó não cai nem que você faça esforço esse negócio sai até a tontura Victor a gente chega na cidade não pode ficar balançando muito a cabeça porque dá tontura entendeu mas é um fone realmente gente muito bom para exercício para você usar na rua para você dar uma corridinha fazer um esporte porque ele tem certificação IP54 então olha quanta coisa esse fone tem né IP54 noise canceling modo ambiência de som eu vou mostrar o aplicativo para vocês modo gamer por esse preço por isso que eu falei que é uma bela de uma pedida vamos falar um pouco da qualidade sonora dele gente é um fone que eu gostei bastante um pouquinho mais voltado para o grave mas muito bem equilibrado equilibrado o som é bem puro e o volume dele não é baixo ele chega um volume bem razoável mas eu eu esperava um tequinho a mais de som tá eu acho que poderia ter um pouquinho mais ali de possibilidade você aumentar mais o som mas não fica baixo pelo fato dele ter o cancelamento de ruído ativo também você não consegue se alguém tiver falando com você você não consegue escutar que a pessoa tá falando então é um fone que para quem gosta de se isolar do barulho ele é ótimo também tá uma boa pedida é deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês a questão a antes de eu falar disso deixa eu só dar um destaque para bateria esse fone ele vai ter até 18 horas de bateria de acordo com a Edifier aqui então e eu sempre que eu testo os fones da Edifier costuma dar muito próximo ao que eles falam então a gente vai ter quatro horas aqui de carregamento né de dívida útil dos fones utilizando mais 12 horas com a caixinha para você carregar e se você isso com cancelamento de ruído ativo se você desativar o cancelamento de ruído aí você vai ter quatro horas e meia do fone mais 13 horas e meia da caixinha tá então você tem um bom tempo de uso aí para você utilizar jogar seus jogos e assim por diante deixa eu mostrar para vocês aqui o aplicativo dele que funciona funciona muito bem é o Edifier Connect que você vai baixar que é o da própria Edifier tá vou colocar aqui o fone até para ele já detectar e olha que interessante ele já detectou então você consegue ver aqui todas as informações como que tá a bateria do lado esquerdo do lado direito mostra que a case né tá offline porque ela tá tá fechada mas também se você colocar aqui os fones dentro vai mostrar como é que tá a bateria e você pode controlar tudo por aqui o cancelamento de ruído no caso tá desativado eu posso ativar por aqui se eu quiser e posso também colocar o modo de ambiência tá e o interessante ó é que o modo de ambiência eu posso aumentar para ouvir mais o som externo tá ou diminuir vai depender da sua preferência tá e o cancelamento de ruído você não consegue controlar isso mas é muito legal você ter um modo de ambiência que você pode aumentar o ganho para você ouvir mais os barulhos a sua volta além disso você vai ter aqui eu pode comentar você vai ter o modo game é que você pode ativar e desativar que ele vai reduzir a latência tá para jogos pode passar as músicas por aqui também e muito interessante são as configurações você tem aqui o manual você tem o control settings aonde você vai selecionar o que que cada lado faz então do lado esquerdo por exemplo eu quero que você deu um só dá um duplo clique ele vai mudar aqui ó o modo de som se eu der um triplo toque do lado esquerdo ele vai controlar vai ativar o game mode aí do lado direito play pause se eu der um duplo toque do lado direito e passar a música e eu posso mudar de acordo com o que eu quiser aqui ó tá você selecionar abaixar volume por exemplo e confirma então é configurável o touch dele você tem timer para você desligar ele se você quiser e até o tap sensitive aqui ó que é a sensibilidade da resposta ao touch para você não ficar esbarrando às vezes sem querer e ele ficar mudando né então se você às vezes vai dormir alguma coisa faz assim ou vai dar uma relaxada enquanto escuta a música encosta em alguma coisa se tiver muito alta sensibilidade ele pode passar a música e tal isso aqui você regula isso é bem legal faz uma boa diferença e aí nós temos aqui é a opção de desligar né como eu já falei o timer e até o volume aqui ó você pode também regular tá o ponto que é o volume de como você escuta as mensagens aqui de configuração então é um aplicativo bem completo que basicamente é você encontra em fones bem mais caros todas essas opções e o interessante é que você não pode usar o celular se você quiser mas a maioria dos controles você consegue por aqui né dando um toque dos toques é bem sensível mas você pode regular sensibilidade e funciona tudo muito bem que que eu achei gente do nós e quem se linde ele falando termos de eficiência é um nós e quem se ele intermediário tá um cancelamento de ruído médio ele não é muito forte ele cancela até 40 decibéis mas é bem razoável quando você junta com a música aí eles era tudo mesmo tá bom e o modo de ambiência a gente é muito bom você consegue escutar com bastante claridade as pessoas sem grandes problemas tá legal então funciona de uma forma bem justa e a qualidade sonora eu gostei bastante desse fone achei muito parecido com os fones por exemplo que eu tenho da Apple não é a mesma qualidade né usar pode a segunda geração que eu uso não tem o mesmo grave não tem a mesma qualidade nós quem se mas é um 75 a 80 por cento do que é entregue num fone que custa aí quatro vezes mais do que isso tá legal então é um fone que eu achei muito interessante o form factor dele aqui né o design o conforto é a praticidade é um fone bem interessante e para games eu fiquei testando aqui por um bom tempo funciona muito bem realmente tem baixa latência então não tem atraso para você jogar os seus jogos para você também ver aí os seus filmes YouTube sem problema nenhum nem nem ligar o modo gamer eu joguei com o modo gamer desligado e achei muito bom tá não vi latência nenhuma e com o modo gamer ativado aí reduz mais ainda então se você pensa em jogar os seus jogos e tudo que é um fone misto é uma boa opção também tá legal então de forma geral é aqueles produtos bem acertados da Edifier tem uma um design diferente sai da mesmice nessa proposta aqui do farol de carro achei muito legal mas é um fone que entrega realmente recursos de um nível superior por um preço que é difícil você encontrar nessa faixa principalmente quando a gente olha aqui no Brasil que não tem muita opção de fones de marcas boas que entreguem tanto assim você pegar um fone de nós com base cancelling com IP 64 touch e tudo mais de marcas conhecidas você tá falando aí de 700 800 reais para cima até dependendo do modelo e com a qualidade sonora que entregou fiquei muito satisfeito então produto fácil de recomendar que vai te entregar uma experiência completa para quem quer um fone sem gastar o olho da cara né mas investindo um pouquinho mais tá bom links estão aqui na descrição não esquece de instalar o poteco pago menos se inscreve aí no canal segue a gente nas redes redes sociais está nas nossas ferramentas para economizar de verdade e comenta aí o que que você achou do tio e o sete Pro beleza eu sou Becker até a próxima e tchau 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 E aí